Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beca Marchezo e esse é o quadro Eu Me Lembro, onde eu trago casos de feminicídio que aconteceram aqui no Brasil. Hoje eu trouxe um caso bem recente, que é o caso Thaís Campos, que foi morta pelo ex-namorado a tiros em 2021 no Distrito Federal. Lembrando que o intuito desse vídeo não é de respeitar as vítimas e muito menos criar sensacionalismo. E se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa trazer em algum vídeo futuro. Todos recados dados, bora para o vídeo. Thaís da Silva Campos tinha 27 anos na época do ocorrido. Ela era técnica em higiene dental e amava a área da odontologia. Thaís começou a trabalhar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2013. E no ano do crime, em 2021, ela estava trabalhando na Unidade Básica de Saúde 3 da FERCAL. Thaís era tida pelos amigos e pelos colegas de trabalho, por todos em geral, como uma pessoa muito linda nos mais diversos sentidos. Era realmente uma ótima companhia. Mesmo quando ela enfrentava problemas na sua vida pessoal, ela sempre estava de cabeça erguida, alegre e tranquila. Ela era conhecida por ser uma boa filha, uma boa neta e também uma boa mãe. Thaís tinha um bebê de pouco mais de 2 anos na época, que foi fruto de um relacionamento no passado. O pai do bebê, que também era seu ex-marido, é Osmar da Silva Souza, de 36 anos. O relacionamento entre eles começou 5 anos antes do crime, mais ou menos ali em 2015. O namoro entre eles, como em qualquer relacionamento possível, no começo foi maravilhoso. Mas só depois de alguns meses, Osmar começou a mostrar quem ele realmente era. A mãe de Thaís, Andréia da Silva Santos, disse que Osmar nunca a enganou. Desde o começo, ela percebeu que o namorado da filha não era quem dizia. Ele fingia ser uma boa pessoa para ganhar a confiança da família. Quando perguntada sobre Osmar, Thaís sempre desconversava e fugia do assunto. Ela, ainda muito apaixonada, aceitou se casar com Osmar e juntos eles tiveram seu primeiro e único filho. E com o tempo, Osmar começou a ser muito abusivo com a Thaís. Ele a ameaçava todos os dias e de todas as formas possíveis. Thaís chegou a relatar para algumas tias que Osmar a ameaçava de morte e prometia que ia matá-la. Então, no começo de 2021, Thaís não aguentava mais o relacionamento, tanto pela sua própria saúde, quanto pela saúde do bebê. Ela, então, saiu da casa onde morava com Osmar e passou a morar sozinha em um prédio junto com sua filha. Nessa época, Osmar estava trocando de emprego e ele tinha uma proposta para trabalhar em Portugal. Ele já tinha até comprado as passagens para a Europa. Nessa época, Thaís estava recebendo muitas ameaças de Osmar, então a sua mãe a questionou sobre denunciá-lo para a polícia. E ela, por mais que tivesse medo de Osmar, não queria que ele perdesse a sua oportunidade em outro país. E se ela o denunciasse, ele poderia perder a chance de trabalhar em Portugal. Então, ao invés de denunciá-lo, a Thaís esperou ele ir embora para conseguir seguir a sua vida em paz. Ela pensava que quando ele fosse embora, ela estaria livre das ameaças do ex. Mas, infelizmente, não aconteceu dessa forma. Como o casal havia se separado, a Thaís ficou com a guarda da filha, mas Osmar podia ficar com ela durante os finais de semana. Então, no domingo do dia 20 de julho, Osmar havia passado o final de semana com a filha e teria que devolvê-la para a mãe. E, na tarde daquele domingo, a Thaís já estava esperando que o marido devolvesse a filha, enquanto isso estava conversando com a mãe. Conversando com a sua mãe, ela parecia muito feliz, até disse que estava com vontade de comer canjica. Sua mãe, então, fez a canjica para a Thaís, mas ela nunca chegou a comer. Isso porque, por volta das 6 horas da tarde daquele domingo, Osmar tocou o interfone do prédio de Thaís e afirmou que queria devolver a filha para a mãe. Nesse momento, ela desceu para pegar a sua filha, mas quando chegou lá, viu que Osmar estava sozinho. Ele estava usando um boné e segurando uma mochila. O que Thaís não sabia é que ele estava carregando uma arma calibre .380. Osmar esperou Thaís ir para a área externa do prédio e abrir o portão para efetuar os disparos. Nesse momento, ele dispara 4 vezes a queima-roupa contra Thaís, que cai na área interna do prédio. Enquanto ela ainda estava no chão, Osmar efetua mais um disparo contra ela e, em seguida, foge com o seu Honda Civic branco, que estava estacionado do outro lado da rua. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas, infelizmente, quando eles chegaram, Thaís já estava morto. A filha, de dois anos do casal, não estava no momento do crime porque Osmar havia a deixado com seu irmão. Osmar foi detido um dia depois do crime, no dia 21 de junho. Ele até estava se preparando para se entregar espontaneamente, mas foi preso antes. É importante lembrar que ele já foi denunciado pela Lei Maria da Penha em 2016. Essa ocorrência foi registrada por uma outra mulher em Paranoá, também no Distrito Federal. Em seu depoimento, Osmar confessou ter assassinado a sua ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento. E ele afirmou ter comprado a arma do crime alguns meses antes por aproximadamente 5 mil reais. Durante o interrogatório, ele se disse arrependido com o crime, mas isso não convenceu os policiais. Ainda no seu depoimento, ele disse que no domingo ele ingeriu bebidas alcoólicas o dia todo. E quando ele chegou na casa de Thaís, sem dar nenhuma palavra, ele efetuou os disparos contra o rosto dela. E um fato curioso sobre esse caso é que o chefe de Osmar, na mesma semana do assassinato de Thaís, também matou a sua esposa, Melissa Massarello. Esse caso também aconteceu no Distrito Federal e se vocês quiserem que eu traga aqui para o canal, comenta aqui embaixo. Mas, pelo que dizem, a ligação entre Osmar e seu chefe não passa de coincidência. O motivo disso é que Osmar já havia comprado a arma alguns meses antes do crime. E Osmar também estava de saída da empresa onde ele trabalhava. Então, pelo que parece, é pura coincidência. Como o caso ainda é bem recente, Osmar ainda não foi julgado, mas se ele for condenado por feminicídio, ele pode pegar entre 12 a 30 anos de prisão. Isso sem contar os requintes de crueldade, impossibilitar a defesa da vítima e por premeditar o crime. Thaís foi sepultada no dia 22 de junho, no cemitério São Vicente de Paula, em Unaí, Minas Gerais. Seu primo lamentou a morte de Thaís. Eu sempre a admirei pelo fato dela ter corrido atrás para alcançar seus objetivos. E a tia se esforçou muito para dar condições boas de estudo para ela, e ela retribuiu toda a luta que a mãe teve. Infelizmente, ela se foi muito nova, com um futuro brilhante pela frente. A mãe de Thaís, em uma entrevista, disse... E essas são as últimas notícias que temos do caso. Thaís Campos foi mais uma vítima de feminicídio aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês querem que eu traga o caso da Melissa, que é realmente bem triste. Curte, comenta e compartilha para ajudar na divulgação do caso. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijo!